Música Quando eu vim virar pra você e falar assim, tá lembrando de mim, você fala, tô de novo. Eu tô aqui do público, assim, ali, eu tenho que estar inteira, assim. Então eu tenho que me chamar à presença, é um exercício de chamamento à presença. Eu acho que a gente precisa disso urgentemente nesse mundo que tá puxando a gente, a nossa atenção. Eu sinto que a gente é estilhaçado todos os dias, né? E quando você vê, você tá, e não presta atenção em realmente nada. Gente, me interessa muito. A pessoa tá ali, banal, ela acha que ela é banal. E aí você vai ali e faz assim, deixa eu ver esse fiozinho aqui, ó. Aí você pega, puxa um fiozinho assim, E aquele fiozinho vem e traz uma potência de uma história, um monte de coisa que nem a pessoa sabe que tem. Na verdade, o que eu acho que a gente faz com o Eu de Você, é que a gente pega essa história que nos foi entregue e embrulha ela pra presente na arte, na beleza, na poesia, nesse papel de presente da beleza, e devolve pro próprio e diz, é o que você viveu. Eu chego no teatro três horas e meia antes, eu vou me aquecer, eu faço lá o meu aquecimento corporal, faço o meu aquecimento, digamos, pulmonar. Então todo dia eu tenho ali uma hora de aquecimento, passo o som todo dia. Confesso, eu mesma fico assustada. Quando eu cheguei no Sérgio Cardoso, eram 825 lugares, eu falei, gente, a gente errou o teatro, pelo amor de Deus, porque é muito grande pra essa peça, não vai dar. Eu falei, mas tudo bem, a gente nunca vai abrir o balcão, vai ficar aqui nos 600, se tiver 500, tá bom. Lutou, a partir da segunda semana, lutou tudo. Você não pode fazer o que o público quer. Se eu fizesse o que o público quisesse, eu tava até hoje fazendo outra ericossara, é só começar. Eu adorava fazer, mas eu saí depois de seis anos e pouco, porque eu sabia que eu precisava trilhar outras coisas. Você tem que fazer o que o público não sabe o que quer. E você tem que pegar a pessoa pela mão e falar assim, você gostou disso? Vem aqui que eu tenho um negócio pra te mostrar. Vê se você gosta disso aqui também. Sempre quando a gente tá ensaiando, eu falo assim, mas peraí, mas aí a gente tá largando a mão da dona Maria. Largar a mão da dona Maria é que assim, seja quem for, com o que a educação formal tiver, eu preciso atender a essas pessoas na minha ânsia de comunicação. Que nem um flautista de camelinha ali se empenhasse, virar nos 30 de ser, como diz, com a captura. Encantador. Encantante, na verdade. Você conseguir achar um caminho e atingir esse núcleo que ainda dá pra ser sensibilizado. As pessoas estão querendo isso. Eu sinto isso. A peça é a maior prova disso. Pessoas que você jamais imaginava que fossem se render a uma peça que, sei lá, faz rir, mas deixa a pessoa emocionada, né? Gente que você nunca viu emocionada, eu tive a chance de ver no final dessa peça pessoas que eu nunca tinha pensado que eu poderia emocionar emocionadas. Um cara assim que tá com todos os meus preconceitos em dia, mas pelo figurino, ele é um cara de esquerda. e o outro, pelo figurino, é um cara de direita. E você vê esses caras lado a lado na plateia, os dois emocionados, é muito legal. É muito legal. E isso acontece muito. Eu não acho que seja uma peça interativa. Aliás, eu tenho horror de peça interativa que te puxa pro palco. É uma peça participativa, assim. É uma peça em que eu me enfio ali no meio da plateia e incluo o público. Eu nunca senti tanto uma coisa que eu sempre falei que é o teatro é um negócio que ele só se faz com nós todos ali nessa caixa. Não é o teatro que acontece aqui. É um pacto que a gente faz, que a gente vai ali naquela noite, vocês vão chegar, vão sentar aqui, daqui a pouco a gente vai subir ali e vai acontecer um negócio aqui que a gente faz junto. Pra mim também, é uma experiência cada noite. Ficava assim pensando, meu Deus, será que eu vou aguentar fazer isso há muito tempo, né? Porque era uma carga de adrenalina e energia e doação mesmo. Mas o que acontece é que isso vai virando quase que um vício. Eu estou completamente encantada com esse perigo. Cada vez eu estou com menos medo do outro. Talvez seja essa a coisa mais bonita que essa peça me ensina e talvez seja a coisa mais legal que a gente sugere com essa peça. Que o medo do outro te priva de muita coisa. E que você tentar não ter medo do outro, a gente naturalmente tem medo do outro. Muita gente tem medo do outro. Mas assim, você tentar não ter medo, você mais ganha do que perde. Eu me senti muito responsabilizada pelas histórias que tinham sido confiadas a gente, sabe? E era final de 2018 quando a gente recolheu as histórias. Estava todo mundo muito triste. Eu falava uma palavra que nem existe. Como solarizar? Como conseguir tratar com leveza da vida dura cotidiana. A gente pôs um texto da Simone de Beauvoir na peça que ele fala Toda a dor dilacera, mas o que a torna intolerável é que quem a sente tem sempre a impressão de estar separado do resto do mundo. Partilhada, a dor ao menos deixa de ser um exílio. Eu adoro esse texto. É quase um editorial da peça. Porque ela fala Não é à toa que os artistas relatam experiências terríveis, desoladoras até. Através da arte, nós universalizamos essas experiências e permitimos que o público conheça com seus sofrimentos individuais o consolo da fraternidade. Adoro isso. O consolo da fraternidade. Essa é uma das funções essenciais da arte. Superar a solidão que é comum a todos nós e que, no entanto, faz com que nos tornemos estranhos uns aos outros. A gente precisa entender o tempo que a gente vive. Se eu vou ali contar a história e representar uma mulher negra, não só pedir licença para contar a história sendo uma mulher branca, mas muito mais do que isso. Ensinar aquela branquitude da plateia o que se chama lugar de fala, o que é lugar de fala, e que lugar de fala, na verdade, é dor na carne. E eu preciso que aquelas pessoas que estejam ali também, além de entenderem isso, os mais sensíveis, talvez possam sair do teatro contando quantos negros tem numa plateia. A gente precisa entender que de um bairro para outro de São Paulo, do preço do ingresso de um jeito para o outro, isso muda. E, portanto, eu sou uma pessoa que sempre batalha por ter um preço de ingresso o mais barato possível. Para as pessoas compreenderem que a arte é um direito. A arte é um direito de consciência. A pessoa que vive com a arte, ela é uma pessoa muito mais apta à compreensão da imperfeição humana. Portanto, ela vive melhor. A arte é saúde. Saúde mental. Eu tenho uma vez uma desses bate-papos que eu fiz que uma senhora, eu sempre lembro o nome dela, porque ela falou uma coisa que foi muito simples, de uma forma até simplória. Ela levantou, era um papo de mulheres, e ela levantou e falou assim, Denise Conceição. Ela falou, Denise, eu não faço terapia. Eu vou ao teatro, eu vou ao cinema, e eles resolvem os meus problemas por mim. Gente, o que é que coisa mais... É simples, mas diz muito, né? Porque é isso, o que é... Por que eu gostei tanto da ideia de misturar a história real com música e literatura? Porque eu sempre acho que uma pessoa que você está sofrendo, mas você tem lá o poema do Drummond, a música do Chico... Você continua sofrendo, você vai cantar o Chico chorando, mas você vai falar que nem aquela música do Chico, você tem que falar assim... Você ter aquilo, você ter o braço dado com o poeta, a cumplicidade do poeta, e saber que você e o poeta passaram por aquele mesmo sentimento, só que ele teve a capacidade de te dar palavras que dão voz hoje para a sua angústia. Uma pessoa que vive com arte, ela é uma pessoa mais... amparada. E, portanto, precisa ser direito de todos. Nossa, fiz um discurso aqui. Pronto, acabou. O que eu dou é o que eu tenho, foi Deus que me dê.